A saúde mental é um aspecto fundamental da saúde em geral. Quando estamos bem mentalmente, somos capazes de viver nossas vidas de forma plena e produtiva. No entanto, ela pode ser afetada por uma série de fatores como o estresse, a ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 em cada 4 pessoas no mundo sofre de algum tipo de transtorno mental. No Brasil, cerca de 19 milhões de pessoas sofrem de depressão, 18 milhões de pessoas sofrem de ansiedade e 1,2 milhões de pessoas sofrem de esquizofrenia. Transtornos mentais podem ter um impacto significativo na vida das pessoas, afetando o seu humor, seu comportamento, seu desempenho profissional, até mesmo as suas relações pessoais. É importante lembrar que a saúde mental não é um tabu e que existem tratamentos eficazes para melhorar a nossa qualidade de vida ou mesmo hábitos que podem contribuir significativamente para esse processo. Por isso, neste vídeo vamos discutir algumas dicas práticas que podem ajudar você a melhorar a sua saúde mental neste ano vindouro. A primeira delas, e talvez você torça o nariz aqui por achar muito clichê, mas eu tenho o que dizer pra você. Cuide da sua saúde física. Pois a saúde física e mental estão intimamente ligadas. Quando nos alimentamos de forma saudável, dormimos o suficientes e praticamos exercícios físicos regularmente, estamos fornecendo ao nosso corpo os nutrientes e energias que ele precisa para funcionar de forma saudável. Isso, por sua vez, pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Pense o seguinte. Nossos ancestrais precisavam de muita energia para sobreviver. Pois o ambiente era hostil, nosso corpo estava sempre em movimento em busca de segurança e alimentos. Tudo era muito manual e trabalhoso de ser feito. Logo, nós estávamos sempre com o corpo em atividade. O problema é que evoluímos e as coisas se tornaram muito mais fáceis e cada vez menos nós nos movimentamos ou suportamos um ambiente extremamente hostil. Está cada vez mais raro ter um ambiente de muito trabalho e esforço físico. Essa é uma realidade complicada porque cada vez mais estamos fisicamente menos saudáveis. Isso reflete diretamente na nossa saúde mental. De acordo com um estudo publicado no Journal of the American Medical Association, Pessoas que praticam exercícios físicos regularmente têm um risco 30% menor de desenvolver depressão do que aquelas que não são fisicamente ativas. Outro estudo publicado na Brief Journal of Psychiatry descobriu que o exercício físico pode ser tão eficazes quanto medicamentos para tratar a depressão. A boa notícia é que não é preciso fazer exercícios físicos extenuantes ou cansativos para colher benefícios para a saúde mental. Mesmo atividades físicas leves como caminhar 30 minutos por dia pode levar a uma diferença significativa na nossa vida. A dica que dou a você para incorporar mais exercício físico à sua rotina é encontre uma atividade física que você goste e que seja sustentável a longo prazo. A caminhada pode ser uma boa pedida para quem está começando. Comece devagar e aumente gradualmente a intensidade e a duração dos seus treinos. Encontre um parceiro de exercício para se motivar. E faça exercícios ao ar livre se possível. Você também pode recorrer a aplicativos que tenham comunidades em que você compartilha o seu dia a dia. Segundo a American Psychological Association, a APA recomenda que adultos façam pelo menos 150 minutos de atividade física moderada e 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Já a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que crianças e adolescentes façam pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia. Por isso, cuide da sua saúde mental. Praticar exercícios físicos regularmente pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão e a melhorar o humor e o bem-estar em geral. A segunda dica vai na contramão do que a nossa sociedade tem tomado como um valor, pois eu não recomendo que você seja sozinho. Pelo contrário, mantenha relacionamentos sociais fortes. Os relacionamentos sociais são essenciais para nós. Ter pessoas que nos apoiam e nos amam pode nos ajudar a sentir-nos amados, aceitos e conectados. Isso é fundamental para uma vida mais significativa. Isso pode ajudar a reduzir o isolamento e a solidão, que são fatores de risco para o problema da saúde mental. De acordo com um estudo publicado no Journal of Personality and Social Physiology, pessoas com forte relacionamento social têm um risco de 26% menor de morrer prematuramente do que aqueles que não têm. Enquanto outro estudo publicado na American Journal of Physicology descobriu que pessoas com fortes relacionamentos sociais têm 20% menor de chance de desenvolver depressão. Mas você deve estar se perguntando, como eu consigo construir um relacionamento social forte? Olha, pela minha experiência, a melhor forma seria você pegar algo que você gosta muito e pesquisar sobre grupos que cativam sua mesma paixão. A partir daí, comece a frequentar estes grupos. Relacionamentos se formam por meio de um tripé. Frequência, tempo de qualidade juntos e proximidade. Outra dica que dou é evitar ficar idealizando a interação. Pare de pensar como deve se portar ou falar. E apenas, trate a conversa como se fosse algo normal, algo simples e desinteressado com o outro. Algo que você conversaria com seu irmão ou com seus pais. Em geral, as pessoas estão muito mais preocupadas em falar sobre si mesma. Use isso. Sempre que não souber o que falar, faça um comentário cuja resposta leve a pessoa a falar sobre si mesmo. Por exemplo, você pode dizer a uma pessoa. Gostei da camisa da sua empresa. Dizem que é difícil ser selecionado para trabalhar lá. Como você conseguiu? E voa lá. Você terá aqui horas e horas de conversas descontraídas sobre a vida pessoal da pessoa ou sobre como é a sua rotina de trabalho. Passe tempo com as pessoas que você ama. Isso pode incluir familiares, amigos, parceiros românticos ou até mesmo grupos sociais. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas se sentem ouvidas, elas se sentem mais conectadas e apoiadas. Ofereça apoio ao outro. Você não precisa ser um ajudante compulsivo, mas esteja disponível para ajudar as pessoas à sua volta. Sabe aquele colega que precisa de alguém para subir uma geladeira, por exemplo? Porque ao invés de passar o telefone de um prestador de serviço, você não ajuda ele a economizar nos trocados e de quebra vocês aumentam a relação de amizade. Quando ajudamos outros, nos sentimos bem com nós mesmos e nos conectamos com os outros em um nível mais profundo. Seja honesto e aberto com eles. Os relacionamentos fortes são baseados na confiança e na honestidade. É importante ter pessoas em quem confiar e se propor a ser confiável em troca. Por isso, busque ouvir as pessoas próximas a você e mantenha um comportamento transparente. Se você entender o que estou falando, terá muito mais pessoas em sua vida que se importam com você e perceberá que se sentir pertencente de algum grupo de pessoas ou ser amado trará uma satisfação pessoal em sua vida enorme. Outro ponto. Encontre atividades que lhes dão prazer. Quando fazemos coisas que gostamos, liberamos endorfina, que são os hormônios que nos fazem nos sentir bem. Isso pode ajudar a reduzir o estresse e a melhorar o nosso humor. De acordo com um estudo publicado pelo Journal of Happiness Studies, pessoas que participam de atividades prazerosas têm um risco de 20% menor de desenvolver depressão do que aquelas que não praticam. Outro estudo publicado pela American Journal of Preventive Medicine descobriu que pessoas que praticam atividades prazerosas têm um risco de 30% menor de morrer prematuramente. Por isso, pense no que você gostava de fazer quando era criança, por exemplo. Faça uma lista de coisas que sempre quis experimentar. Peça a amigos e familiares sugestões de atividades ou pesquise por você mesmo. Experimente diferentes atividades até encontrar algo que você goste. Segundo a American Physicological Association, recomenda que adultos reservem pelo menos 30 minutos por dia para atividades prazerosas. Já em relação a crianças e adolescentes, a Organização Mundial de Saúde recomenda que se reserve pelo menos 60 minutos por dia para atividades prazerosas para essa faixa de idade. Encontrar atividades que lhes dão prazer é uma ótima maneira de melhorar a sua saúde mental. Essas atividades podem ajudá-lo a se sentir mais feliz, menos estressado e mais conectado com o mundo ao seu redor. Caso esteja em dúvida, você pode seguir essas ideias de atividades que podem lhe dar algum prazer. Por exemplo, passar um tempo com a família e amigos, fazer atividades físicas, aprender algo novo, criar algo, ajudar os outros, relaxar e desestressar com coisas que você goste, dedicar tempo à leitura, fazer coisas manuais. É importante que encontre atividades que lhe dêem prazer e que sejam adequadas para o seu estilo de vida. Não tenha medo de experimentar diferentes coisas até encontrar algo que você realmente goste. Outro ponto fundamental para cuidar da saúde mental é aprender a lidar com o estresse. O estresse é uma parte normal da vida, mas quando ele se torna excessivo pode prejudicar a nossa saúde mental e física. Existem muitas técnicas que podem ajudar a lidar com o estresse, como exercício de respiração, meditação ou mesmo yoga ou alguma outra atividade, como atividade física, um ciclo de leitura, passeios ao ar livre, por exemplo. Os exercícios de respiração são uma ótima maneira de relaxar e reduzir o estresse. Existem muitos tipos diferentes de exercícios de respiração, mas entre alguns deles incluem os mais comuns como a respiração profunda. Para isso, inspire lentamente pelo nariz, contando até 4. Segure a respiração por 2 segundos e expire lentamente pela boca, contando até 8. Na respiração circular, você deve inspirar pelo nariz e expirar pela boca fazendo um círculo com o ar. Você pode aplicar também a técnica da respiração 478, em que você inspira contando até 4, segura a respiração contando até 7 e expira o ar contando até 8. Outro ponto, você pode usar a meditação. A meditação é uma prática que pode ajudar a reduzir o estresse, melhorar o foco e aumentar a sua sensação de bem-estar. Existem muitos tipos de meditação, mas entre os mais comuns eu posso ressaltar, por exemplo, a meditação de atenção plena. Nessa meditação, você deve focar a sua atenção na respiração ou em outro objeto sem julgar seus pensamentos ou sentimentos. Temos a meditação guiada, em que você escuta uma gravação que o guia através de uma sessão de meditação. Você pode fazer também a meditação em movimento, que combina a meditação com movimentos suaves, como uma caminhada ou mesmo os exercícios de yoga. Se você não tem muita paciência, pode optar por, por exemplo, exercícios físicos. Praticar exercício físico regularmente pode ajudar a reduzir o estresse e a melhorar o seu humor. Tempo de descanso. Reservar um tempo para você relaxar e desestressar todos os dias também faz muito bem a sua saúde. Passar tempos com entes queridos, pois o apoio social pode ajudar a reduzir muito o estresse. Além, é claro, se você sentir que não está evoluindo, caso você adote essas medidas, você também pode buscar ajuda profissional. O importante é que você encontre o que funcione, o melhor para você e o melhor para o seu estilo de vida. Experimente diferentes técnicas e veja o que funciona mais em você. Por fim, o não menos importante, e para mim, que é uma dica de ouro, algo que tem muito a ver com a ideia de atrair coisas positivas em nossa vida. Mudar a perspectiva sobre como a enxergamos. Por isso, pratique a gratidão. A gratidão é uma emoção positiva que pode ter muito benefício para a sua saúde mental. Estudos mostram que a gratidão pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão e aumentar o bem-estar e a felicidade. Há muitas maneiras de praticar a gratidão. Por exemplo, você pode manter um diário de gratidão. Todos os dias anotem três coisas pelas quais você a grata. Escreva uma carta de gratidão. Escreva uma carta para alguém que você é muito grato, expressando a sua gratidão. Você pode fazer também uma lista de coisas pelas quais você é grato. Faça essa lista e você acesse ela para ler regularmente. Faça algum tempo na natureza. A natureza pode nos ajudar a nos sentir mais conectados e gratos com tudo que nós temos. Por que a gratidão é importante? A gratidão pode ajudar a melhorar a saúde mental de várias maneiras. Ela pode reduzir o foco no negativo. Quando nos concentramos no que temos, é mais provável que nos sentamos felizes e satisfeitos. Ela pode aumentar o senso de propósito. Quando nos sentimos grato pelas coisas boas em nossa vida, é mais provável que nos sintamos conectados com algo maior do que nós mesmos e tenhamos um propósito muito mais firme e definido em nossa vida. Além disso, a gratidão pode fortalecer os relacionamentos. Ao expressar a gratidão aos outros, por exemplo, você pode ajudar a fortalecer como eles se sentem em relação a nós, aumentar a sensação de apoio e de reciprocidade. Praticar gratidão é uma maneira simples e eficaz de melhorar a saúde mental. Experimente algumas das dicas acima e veja como a gratidão pode fazer a diferença na sua vida. Ficamos por aqui. Espero que tenha gostado e que procure aplicar esses conceitos na sua vida a partir deste ano. Lembre-se de que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Se você estiver lutando com problemas de saúde mental, é importante buscar ajuda profissional. Um terapeuta pode ajudar a desenvolver estratégias mais profissionais e eficazes para lidar com estresse, ansiedade e outros problemas de saúde mental. É importante encontrar um terapeuta em que você se sinta confortável. Durante a primeira consulta, pergunte ao terapeuta qual a formação dele, a experiência ou as suas expectativas para a terapia. Com a ajuda de um terapeuta, você pode aprender a lidar com seus problemas de saúde mental e viver uma vida de forma mais plena e satisfatória. Desejamos a todos um próspero ano novo e que tenha uma ótima semana. Se você consiga aplicar no seu dia a dia uma atividade física leve, tira um tempinho para estar próximo das pessoas que se importam com você. Dedique-se a um hobby pessoal. Tenha momentos de lazer e de reflexão. Quando conseguir fazer isso, terá muito o que agradecer nesta vida e mudará significativamente a forma como percebe as coisas à sua volta. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e não se esqueça de acessar o nosso site www.metodevalor.com.br Até a próxima!